Olá, meus queridos amigos, problemas ao redor do mundo. A gente não cansa de passar as notícias para vocês, vocês sabem disso. O Caio, nas férias, ele também luta para passar as notícias para vocês. Às vezes, nós estamos tendo um pouco de dificuldades nessa plataforma, né? Os números dos nossos seguidores vêm caindo. Talvez vocês não gostam desses assuntos, né? A gente mostra da nossa viagem, né? Talvez um e outro dizem, ah, isso eu não quero ver. Eu quero só ver notícias atuais, políticos, economia, etc. Isso faz parte do nosso canal. Talvez também a nossa querida plataforma faz com que as visualizações venham caindo constantemente. Tudo isso é uma questão, né? Mas a gente continua tentando informar vocês da melhor maneira possível. E, dessa vez, do telhado aqui em cima do hotel, no centro da cidade de São Bento do Sul. E agora nós vamos falar de um oligarcha ucraiano que prometeu 500 mil euros por um ataque de drones a Moscou. 500 mil, meio milhão de euros, vezes 5 e meio, mais ou menos, 2,750 mil euros. 2 milhões e 750 mil reais, aliás, reais. Uma virada emocionante na história do crime dos drones. Pensa bem, esses dias nós tivemos um ataque a Moscou, ao Kremlin, de drones. Ninguém sabe, né? De onde veio, quem é o culpado. Ambos os lados culpam o outro, como sempre, né? Nessa guerra, em todas as guerras, né? Sempre o outro tem culpa. E agora, então, nós ficamos sabendo que um industrial, em 6 de abril, e multimilionário ucraiano, Vladimir Yatsenko, ofereceu 500 mil euros por um ataque bem-sucedido ao Kremlin. E isso ele disse ao vivo na TV ucraniana. Conforme relatado, dois drones de combate atingiram o centro de poder de Putin em Moscou na noite de quarta-feira. Se isso realmente é um resultado dessa oferta, desse industrial, ninguém sabe, né? Mas a gente sabe que existiu essa promessa feita pelo industrial. O Kremlin já prometeu retaliação contra a Ucrânia, enquanto os Estados Unidos consideram o próprio Putin como responsável pelo ataque de drones a Moscou. E agora, um vídeo de um oligarcha ucraniano está causando alvoroço. Já em 6 de abril, o industrial apareceu na estação de TV TSM de Kiev e ofereceu uma recompensa equivalente a 500 mil euros a qualquer fabricante de drones ucraiano que conseguisse realizar um ataque à Praça Vermelha de Moscou durante o desfile russo em 9 de maio. O ataque não aconteceu no dia da vitória, conforme exigido, mas a mídia social já está discutindo que foi um ataque de teste. 9 de maio, agora nos próximos dias vai ter um desfile na Praça Vermelha e talvez isso agora foi um sinal, foi um teste até, quem sabe, né? O dia 9 de maio é um momento muito oportuno porque Putin planeja um desfile na Praça Vermelha e haverá muitos militares por lá. Ou seja, serão, como eles dizem, alvos militares legítimos. Portanto, convoco todos os envolvidos na produção de drones, isso disse o industrial ucraniano. Estou concedendo oficialmente um prêmio a um fabricante ucraniano de drones, cujo drone, com a ajuda dos militares, é claro, voará e pousará na Praça Vermelha de Moscou em 9 de maio. O valor do prêmio é de 20 milhões da moeda ucraniana, equivalente a 500 mil euros, declarou o oligarcha na televisão ao vivo. Se isso tudo tem a ver com o ataque que aconteceu no Kremlin, isso ninguém pode dizer, né? Mas, gente, é mais uma que pode indicar o que realmente está acontecendo. Mas, enquanto cada lado culpa o outro, tudo isso fica em questão, né? Mas, para nós que estamos questionando muitas coisas, nós podemos tirar um pouco disso para o nosso... Forte abraço, gente! Vão no coração! Até no próximo! Valeu! Aqui, de São Bento, um forte abraço! E aí Obrigado.